Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa folgar minha mágoa e esse meu amor num palco de cachaça Perdi a cabeça e briguei com alguém que eu amo Agi por impulso e acabei nessa tal solidão A gente diz coisa por coisa, fala tudo sem pensar Pois eu estou arrependido e vim aqui hoje para consertar Eu admito que errei e te peço desculpas Pois nunca é tarde pra uma reconciliação Mas ela não quer me ouvir Nem quer me ver Pois eu estou desesperado, louco apaixonado e eu quero é beber Balconista, me traz a pinga por favor Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa folgar minha mágoa e esse meu amor num palco de cachaça Música Música Eu admito que errei e te peço desculpas Pois nunca é tarde pra uma reconciliação Mas ela não quer me ouvir Nem quer me ver Pois eu estou desesperado, louco apaixonado e eu quero é beber Balconista, me traz a pinga por favor Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa folgar minha mágoa e esse meu amor num palco de cachaça Balconista, me traz a pinga por favor Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor Balconista, me traz a pinga por favor Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa folgar minha mágoa e esse meu amor num palco de cachaça Mas precisa folgar minha mágoa e esse meu amor num palco de cachaça Roberto Rocha Produções, Divulgações e Eventos Roberto Rocha Produções, Divulgações e Eventos